O rapaz está sendo acusado de ser um ladrão especializado em atacar mulheres. O interesse dele era principalmente o roubo de celulares. Índio Maringá. A Polícia Civil de Maringá tenta identificar o número de vítimas do assaltante Douglas Torres Souza, 22 anos. O rapaz estava utilizando esta motocicleta, com essa moto. Ele saia pelas ruas de Maringá, usando esse capacete e com esse simulacro, olha aí, com essa arma de brinquedo, ele chegava próximo a mulheres, anunciava o assalto e praticava o roubo. Com ele, a polícia recuperou seis celulares, oriundos todos aí de assaltos. Se você que foi vítima, reconhecer esses aparelhos, entra em contato aqui com a Delegacia de Polícia Civil de Maringá. Nós conversamos com uma das vítimas do Douglas e ela nos relata com homilagia. Ele estava parado na rua como morador, em cima da motocicleta dele, e ele só virou e falou, é um assalto, passa o celular. Foi rápido? Rápido, muito rápido. Ele chegou a mostrar a arma para você? Não, não. Ele desceu da moto, pediu o celular, eu já entreguei, e ele só me ameaçava perguntando aonde eu morava, que ele queria saber aonde eu morava. Mas eu falei que eu não morava por ali, ele pegou o celular e já saiu logo em seguida. Isso foi na Zona 4? Na Zona 4, na segunda-feira. E olha, enquanto nós fazíamos esta reportagem, uma outra vítima do ladrão da moto preta também apareceu. Essa executiva, você também o reconheceu? Sim, eu reconheci porque na hora que estava saindo do meu carro, estava indo pegar meu filho, ele me encarou bastante. Eu creio que se ele não tivesse percebido que eu deixei a bolsa dentro do carro, ele iria me abordar ali mesmo, assim, na hora da saída do carro. Porque ele passou com a moto bem devagarinho, me observou bem, quase parou. Só que ele ficou depois me observando um pouco mais, viu que eu saí sem a bolsa, aí foi onde ele achou a oportunidade perfeita, né? Isso ali, isso foi ali na Zona 7, próximo à igreja? Isso, isso. Isso já tem alguns meses, né? Sim, foi em novembro. Em novembro, então esse bandido está agindo desde novembro aqui em Maringá. E essa aqui é apenas, ou essas são apenas duas de inúmeras vítimas que ele pode ter feito. Nós vamos mostrar a foto aí do Douglas. Se você reconhecer esse rapaz, esse assaltante, ele é ladrão, contra ele já há um mandado de prisão, também por roubo agravado, ele é perigoso. Se você o reconheceu, faça como essas vítimas. Venha até a delegacia, preste depoimento, pois só assim a justiça conseguirá segurá-lo na cadeia.